e até onde vale a pena travar 120 e vamos lá é porque que você trava leva o 120 e qual o motivo de você travar o level 120 torre da dominação ou da dominação 1f o level máximo é sempre vindo então você trava ele no 120 onde você pega o termo o treino é muito leve o 120 e disputa torre 1f mano o Max leve o Max Power que você consegue pelo levo e começa a dar progressão no boneco o poder que se enche em Constituição o impete em que eu sei esquece o levo e você começa a ser um jogador de torre 1 e 120 eu quero eu quero paus 125 até uns 220 K de Power que você tem um levo 120 ou 220 K de Power você é forte a partir do momento que você subiu para a torre 2 level 121 você ter 220 K de Power mano você é estourado você ter 220 K de Power na torre 1 você não é um boneco forte você é um boneco alquilho torre 1 você vai ser um boneco forte quando você tiver 250 K na torre 2 perdão 220 torre 1 você é muito forte 220 torre 2 você é fraco e já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o reidoscoens.com.br